A diretoria de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública realizou entre os dias 22 e 28 deste mês a ação de trânsito em todas as zonas de Teresina. O Tony Silva está com o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública, Fernando Aragão, para falar sobre a intensificação da fiscalização de trânsito durante prévias carnavalescas. Tony Silva, boa tarde para você e seja bem-vindo ao nosso Rota do Dia. Conta de bom aí, como é que serão essas histórias aí do trânsito? Olá, Magela Lima, boa tarde para você também e boa tarde para toda a nossa audiência. Sim, Magela, como você muito bem comentou aí exatamente isso, as blitz de trânsito, a operação de trânsito que tem sido intensificada e não só na capital, mas sim em todo o interior do estado, que tem trazido resultado extremamente positivo. Agora, para o período carnavalesco, essas operações certamente irão se intensificar cada vez mais. Já tivemos um final de semana, este final de semana, com resultados positivos, como já falamos, e nós vamos saber mais detalhes destas operações com o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Fernando Aragão. São trabalhos que iniciaram desde o começo do ano passado, e este ano não tem sido diferente e o resultado cada vez melhor para o aparelho de segurança pública do Piauí. Boa tarde, diretor, seja bem-vindo. Boa tarde, Tony, boa tarde, Magela e todos que assistem à TV O Dia. É verdade, durante todo, desde o início do ano, intensificamos ainda mais nossas operações integradas com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Foi um compromisso da Secretaria de Segurança Pública com o Pacto pela Redução de Acidentes, onde nós iríamos capacitar cada vez mais policiais e intensificarmos nossas blitzes. Durante toda a semana, realizamos blitzes no interior do estado e na capital. No interior, tivemos aí a apreensão de quase 30 motocicletas, todas com restrição de roubo ou adulteradas, e aqui na capital, 26 conduções de pessoas à central de flagrantes por diversos crimes, entre eles o crime de receptação, porte legal de arma de fogo e outros. Certamente as blitzes são inopinadas, mas seguem também o parâmetro do trabalho de inteligência. Isso também tem contribuído para o resultado positivo. A partir dos aparelhos celulares apreendidos, essas informações são absorvidas pelo sistema de inteligência e certamente também ajudam neste resultado, diretor. Com certeza, é mais uma frente que a Secretaria de Segurança Pública tem trabalhado para diminuir, que é os roubos e furtos de celulares. A Superintendência de Operações Integradas tem realizado um grande trabalho. As blitzes têm contribuído para esse trabalho, uma vez que têm tirado e recuperado celulares dentro das mesmas. Para você ter ideia, só esse final de semana nós recuperamos 10 celulares, todos com restrição de roubo. Então é um trabalho que visa não somente a diminuição da violência no trânsito, mas as outras formas de violência. Então tem dado certo, temos conseguido combater essa modalidade como outras também e é isso graças a um trabalho integrado de todas as forças. Dentre estes resultados tivemos nessas blitzes do final de semana um secretário de um município aqui do nosso vizinho do estado do Maranhão, que foi capturado em uma dessas ocorrências. Fale para a gente dessa ocorrência. Exatamente. Primeiro, as pessoas não podem confundir posse com porte de arma de fogo. A posse é uma mera autorização para compra e registro dessa arma. Já o porte não, ela lhe garante o direito de andar e até mesmo utilizar essa arma de fogo. No caso dessa pessoa, ela parou em uma de nossas blitzes, possuía uma arma registrada. Essa arma não poderia estar em circulação. Então essa pessoa teve que ser conduzida para a central de flagrantes pelo crime de porte legal de arma de fogo. Seria um secretário da cidade de Matões do Maranhão? Confirma essa informação? Segundo informações e até mesmo o próprio, teria informado lá no local da ocorrência que seria secretário, sim, de uma cidade aqui do estado vizinho. Tá aí então, são as informações que a gente agradece aqui ao diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, como ele mesmo firmou, Magela e Telespectadores. As operações serão cada vez mais intensificadas e a partir das apreensões de aparelhos celulares, certamente novas informações serão cooptadas e isso vai ajudar a trazer mais trabalho direcionado para as operações de trânsito que, como já falamos, são inopinadas, tanto os horários quanto os locais onde elas acontecem. Nós voltamos aos estúdios com você, Magela, mas já já traremos também informações sobre ponto-bases da Polícia Cidadã em Teresina com o Comandante-Geral de Operações da PM, Coronel Jacques Galvão. Eu volto daqui a pouco, Magela. Obrigado, Tony. Obrigado, Tony, pelas informações. É o Fernando Baragão aí, trazendo essas informações. Daqui a pouco a cidade volta. Tony, um abraço.